Olá pessoal, tudo com vocês? Aqui é a Arya e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu estou aqui para fazer o episódio de né, que a gente vai minerar um pouco né, e vamos ver se encontra mais moldes diferentes e vamos lá, né, a gente tinha um, vocês viram ali com o Mario que é aí no vídeo gente, ali tinha um ferro escondido que eu não tinha visto, eu ainda não tinha visto esse ferro. Desculpa velho, mas vou ter que te pegar aqui, gente eu peguei uns ferros aqui no episódio passado né, eu tava lá e gente vai, eu coloquei alguns ferros né, porque achei achado no episódio passado e eu ainda não, e eu acho que para quebrar a esmeralda tem que pegar diamante, aí eu acabei de fazer uns ferros aqui, como vocês estão vendo ó, fiz uns ferrinhos, Ó, vamos fazer o que? Primeiro, a gente vai pegar madeira né, como eu já tenho madeira aqui né, no próximo episódio a gente vai fazer na nossa casa, porque nesse daqui vai ser, ser a gente minerando. Eu tava meio indecisa no outro vídeo o que que ia ser, só que vai ser minerando mesmo, porque a nossa casa a gente vai precisar de mais recursos, né, que a gente vai ter que conseguir. Será que o que que mais que dá para eu fazer? Dá para eu fazer? Uma bota, que eu já me equipei gente, olha aqui que gata, maravilhosa. Pronto, já fiz algumas coelhinhas, agora eu vou fazer um café aqui também. Gente, no episódio passado eu tava aqui né, minerando, e a gente achou isso daqui, e aqui vai ser o nosso abriguinho temporâneo. Só brincando, porque depois a gente vai fazer outra casa temporânea. Porque essa daqui, é lógico que a gente vai fazer uma casinha, só que depois a gente vai fazer uma casa maravilhosa. Então, vamos aqui pegar os nossos itens e colocar para dentro, porque já tá anoitecendo. Vamos levar para dentro. O que que eu posso fazer? Posso aumentar um pouquinho mais para o lado do que o senhor? E aqui, eita, maravilhosa. Aqui ó, vai ter uma janelinha. Para a gente poder ficar aqui, né. Agora vamos colocar aqui as tochas. Aqui, minha casinha, bem bonita. Olha, gente, com um design bem bonito, nessa casinha. Mesmo assim, do meio pequeno, tá bem bonita. Vamos colocar umas tochas aqui. Ah, dá para fazer ainda mais tochas. Vai fazer mais estiquinho, estiquinho. Muitos estiquis. Pronto. Quarenta tochas, eita. Vou colocar uma tochinha aqui de fora também. Os Mabes não gostam de luz, então vamos logo dormir. Eu bem plena, dormindo com a tocha na mão. Já de manhã. Ai, bom dia. Boa tarde, boa noite. Tem uma bruxa ali. Eita, gente, eu odeio bruxas. Odeio mesmo, gente. Bruxa é o pior mob que existe. Eu juro que eu vi uma bruxa ali. A gente sabe por que bruxa? O povo diz, ai que o Esqueleto é o pior mob. Ai que o Creeper é o pior mob. O melhor mob que eu acho, a janelinha que ataca a noite, é o Creeper, gente. Porque eu não fico com raiva dele, porque eu sei matar. Porque é só você matar assim. Puh, 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 puh. O Esqueleto e a bruxa, eu odeio. Odeio muito eles. Por que você odeia o Esqueleto e a bruxa? Porque, primeiramente, que o Esqueleto, ele atira e você é quase impossível de você matar ele. A bruxa, ela tomou a poção de cor. Cura. Cura. Ai não dá pra gente matar ela. Opa, explodiu. Uuuuuh, tinha um carvãozinho escondido. Gente, minha casinha tá bem humildezinha. Ok, vamos pegar um pouco aqui. Vamos vir aqui na minha cobertinha. E, na verdade, gente, vamos tentar pegar aquele ferrinho aqui em cima. A área bem... A área mudando de ombro toda hora. A área indecisa. A área bem tudo. Só tinha um ferro, gente. Nossa, que sem graça. Eu quebrando a terra com a picareta. Quem ganha a Minecraft de raiz vai ficar com raiva de mim. Mas, gente, eu não tenho. Tá, eu não fiz. Mas, tudo bem. Tudo bem. Hum, o que eu ia fazer mesmo com o ferro? Gente, eu esqueci o que eu ia fazer com o ferro, gente. Será que dá pra quebrar com a picareta de ferro? Um esmeralda. Moço. Moço. Moço, eu consegui uma esmeralda, moço. Maravilhoso. Consegui uma esmeralda. O que que dá pra fazer? Cadê, gente? Vamos ver o que que eu tenho adicionado aqui no mod. Como eu consegui aquele negócio lá, provavelmente, deve ter o que? Cadê? Vamos ver. Ah, umas coisinhas do mod. Tipo, o que que é isso? Magic Dust. O que que é isso? O que que é isso? Steel Ingot. Esse aqui, Steel Nuggets. O que que é isso? Eita. O que que é isso? O que que é isso? Lime, Lime, Feather. Forging Hammer O que é isso? Dragon Neal Deve ter dragão Porque tem esse negócio de dragão Eu coloquei dragão Tem um desses Negócios aqui De titânio Olha que isso É um Pico de ouro rosa De ouro rosa Então vou dizer que Já que tá conhecendo aqui Sabe o que significa? Vou dizer pra você Socorro Tchau Socorro Tá ficando doido Mas ok Primeiro vamos começar a minera logo Porque eu vou fazer uma mineração Vamos fazer aqui a mineração de milhões Milhões Minera Vamos ver o que eu quero dizer Eita gente Encontramos cavão Ótimo Encontramos cavão Eu vou dizer que Somos vai encontrar Ferro Ótimo Vitor Música Música O que é isso aqui, gente? Vamos pegar o outro. Eita gente, misericórdia, gente, que é isso? Olha que leitinha assim, deixa eu conseguir ver mais Gente do céu, que é o da Lady Dragão? Gente do céu! Ele só pode ser de dragão, ele tem um minériozinho diferente Gente do céu, depois a gente vai ir aí, super, quando a gente ficar mais fortinha Gente do céu, que que é aquilo? Estou escutando barulho, com certeza isso é um dragão Será que é um dragão? Não é que eu tenho colocado mais de dragão Ah não, essa aqui é da morte A senhora da morte que faz troca com... Gente, a mãe tá brincando com... Quem aí morre de medo de barata? Porque eu morro de medo de barata, sou medrosa Sim, eu morro de medo de barata Eu não tenho medo de bicho, não tenho medo de nada Mas de barata, eu morro barata É o capiroto do voador Capiroto voa também, mas ela é o capiroto voador Capiroto, capiroto Eu morro de medo De barata, gente, sério mesmo Eu morro muito de medo Uma vez quando eu era criança, gente Eu tava lá, né De boa Como a gente fala Esqueci Eu tava acordando Até que eu senti uma cosquinha no meu pé Eu acordei Quando eu era uma barata Eu dormo pelo grito Minha mãe acordando Meus gritos, né Porque eu dormo com minha mãe Então eu dormia E eu... Ainda dormi Porque eu cago, né Eu aposto que tua mãe Mãe te chama de meu bebezinho lindo Viu, mãe? Mas, gente, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Já deixe seu like Beijão e tchau Se vocês querem ver o episódio 3 Já deixe seu like E se inscreve no canal Tchau, tchau, belezinhos Deixe seu like, queridinho Pra ajudar Se não vou mandar o dragão Que talvez seja ali Um dragão E puxa teu pé a noite Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau